Bom dia galera, esse vídeo, me perdoem, meus senhores vermelhos, que eu estou com um chute vítima brava E eu vou falar sobre um negócio que está divulgando na internet Que a Globosat teria comprado o Chaves e que o SBT não ia poder passar em Chaves e Chapolin mais O negócio é que há anos o Chaves já deixou de ser exclusividade do SBT Tanto é que as duas TVs por assinatura já chegaram a apresentar o Chaves e o Chapolin Colorado em sua grade de televisão O que a Globosat fez foi adquirir os direitos de transmissão do Chaves para a TV aberta Para transmitir no canal multishow Ainda não tendo o horário certo para a transmissão Mas o Chaves ainda vai ter como exclusividade em TV aberta O SBT, o canal do senhor Abravanel Até pelo menos 2021 Que é os direitos em TV aberta do Chaves Para com o SBT Garantido uma negociação direta com os filhos do Roberto Gomes Bolanhos É essa notícia que eu queria passar Porque como eu estou com o Constante Vite Não vai dar para fazer um vídeo do ponto de vista historiográfico Mas é comentar a notícia que saiu E despreocupar quem gosta de ver o Chaves no SBT, por exemplo Que já virou tradição As pessoas, para tanto E no mais, tenha um bom dia Verifique se estão inscritos no Ciências Humanas TV E tenha um bom dia, galera